Ladies and gentlemen, eu sou Wallace77, sim, eu sou Wallace77, o Sr. Gutas de Chuva, do canal Sr. Gutas de Chuva. E eu estou convidando hoje você para assistir o episódio em que eu apareço especialmente aqui no Quero Ser Dublador, a segunda temporada. Já participei da primeira e hoje eu voltei aqui como convidado especial. Então não se esqueça, se inscreva no canal, curta a página no Facebook e mantenha-se informado sobre as novidades do Quero Ser Dublador. Quero Ser Dublador!